Sabias que podes sincronizar a tua Biblioteca Rekordbox com o telemóvel e usá-lo para tocar ou preparar música? Se não sabias, fica comigo até ao fim deste vídeo para perceber melhor como funciona. Olá, José da ProDJ. Imagina só como vão correr as próximas festas em casa se conseguires usar o telemóvel para tocar. É isso mesmo. Neste primeiro tutorial vou mostrar-te como trazer a música do computador para o telemóvel através da aplicação Rekordbox Mobile. A aplicação Rekordbox tem funcionalidades de DJ que te permitem tocar apenas com o telemóvel e hoje vamos focar-nos no Library Sync, funcionalidade que permite sincronizar a tua biblioteca do computador, ou parte dela, com o teu telemóvel. Neste exemplo estou a usar um computador Apple com o software Rekordbox instalado e já tenho várias pastas e playlists na minha biblioteca. E para melhor conseguires seguir este tutorial, também deves ter a tua biblioteca organizada no Rekordbox. O meu objetivo será sincronizar estas playlists com o meu iPhone. No entanto, o processo seria muito semelhante com outro telemóvel ou computador. Vamos começar pelo início? Deves procurar pela aplicação Rekordbox na App Store do teu telemóvel e instalar. Esta app é gratuita. Abre o software Rekordbox no computador e no telemóvel e certifica-te que estás ligado à mesma rede do Wi-Fi em ambos os dispositivos, pois de outra forma não funcionará. O próximo passo é clicar neste botão no canto superior esquerdo na app e selecionar Rekordbox. E de seguida, no segundo dos três botões disponíveis no centro do ecrã, ligar ao Rekordbox Mac barra Wi. Isto vai permitir que passe ao próximo passo, que é encontrar o telemóvel no software Rekordbox aberto no computador. Para isso, deves ter a certeza que estás no modo Export no canto superior esquerdo do software. E depois, clicar no botão Search Mobile no canto inferior esquerdo. Note importante, se este botão não estiver visível é porque de alguma forma está escondido. Para revelar o botão, acede às preferências aqui e na primeira aba Ver, na secção Layout, certifica-te que o Search Mobile button está ativo. Continuando, agora basta clicar no botão Search Mobile e selecionar o teu telemóvel na lista da nova janela que abriu e clicar em Connect. Deves esperar que a sincronização seja concluída. Verás que concluiu quando a janela com a barra de progresso estiver fechada e agora no sítio do botão Search Mobile tem o nome do teu telemóvel. Agora, basta escolher que playlists queres enviar para o telemóvel. E para isso, basta clicar com o botão direito do rato sobre a playlist que pretendes e escolher Mobile Library Sync. E do menu que aparece, Transfer to Mobile Device. Uma barra de progresso surge bem na parte de baixo do software, junto ao logotipo Pioneer Ninja. E antes de terminar a conexão, deves sempre esperar que a exportação seja concluída. Tens sempre de escolher quais as playlists que pretendes exportar. Este processo não é automatizado, pois a biblioteca presente no computador pode ser muito grande e a capacidade do teu telemóvel pode não ser suficiente para receber todos os ficheiros. Muito bem, depois de exportares todas as playlists que pretendes, deves agora injetar o telemóvel com segurança, tal como fazes com os pendrives. E para isso, basta clicar no botão que tem o nome do telemóvel. Concluído o processo de exportação, podes agora usar o telemóvel para praticar ou até para tocar. Com o cabo adaptador adequado, basta ligar a qualquer sistema de som e estás pronto a dar uma grande festa. Além disso, podes ainda usar a app e controlar diretamente o DDJ Flex 4, da Pioneer DJ, um dos controladores mais recentes da marca. E entre outras funcionalidades destacadas na app, são usar a música do dispositivo móvel em CDJs e XDJs modernos, se estes estiverem ligados ao mesmo router Wi-Fi que o telemóvel. Se tiveres interesse em saber mais sobre estas funcionalidades extra que acabei de referir, deixem um comentário neste vídeo e pode ser que falemos sobre isso nos próximos. E está terminado. Agora posso usar o meu telemóvel para misturar e praticar sempre quiser. Espero que tenhas gostado deste tutorial. Não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. E claro, se tens alguma sugestão de temas para os próximos vídeos, ou até se tens alguma dúvida quanto a este tema, deixe um comentário e responderemos assim que possível. Até à próxima e boas misturas.